O fato de acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal, não quer dizer que eu seja imune. Eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar. Eu acho que estamos assistindo a chegada de Ayrton Senna, um talento realmente estagante. Ayunco Senna com o Brasil! Ela é minha menina. Ele vai ser ranked entre os maiores grandes. Mais uma vez. Valeu, Brasil. Valeu toda a torcida que a gente tinha que ganhar dessa vez. Não podia escapar. E a gente foi, a gente conseguiu. Ayrton tem um pequeno problema. Ele pensa que ele não pode me machucar. E eu acho que isso é muito perigoso. Nós estamos competindo para ganhar. Como a namorada sua já disse, acelera aí. Já. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Foi a última vez que eles estiveram no pódio juntos. E a sorte abandonou Ayrton. E a sorte abandonou Ayrton.